Fala turma, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao Xalon Centro Tomotivo Prazer, meu nome é Maicon Galera, não é inscrito no canal? Se inscreve no canal, deixa o joinha, deixa o comentário Sua dúvida técnica Que assim que possível eu respondo Turma, quer trazer seu carro aqui na Xalon? Na descrição desse vídeo tem meu zap Chama no zap pra chegar no dia ali ó Receber aquela manutenção top de linha De mão de obra qualificada E peças de mais alta qualidade Galera, é o seguinte Tô com uma CRV Tá? Eu ia falar HRV Tô com uma CRV 1.8 16 válvulas automáticas Top de linha A gente vai fazer algumas revisão desse carro Troca de óleo do motor Colocaram o óleo 5w30 Tá errado, vai o 1040 da Honda original Verificação de injeção Que o cliente vai viajar, né? E ver se tá tudo ok Ele acabou de adquirir o carro Só que eu vou regular o freio de mão O freio de mão dela Porque ele não tá parando na subida Se você tiver uma CRV Porque ele não tá parando o freio de mão na subida Tem que regular o freio de mão Porque ele é tambor Embaixo das pastilhas Eu soltei as voltas dela ali Pra me olhar as pastilhas Tá ainda bacana Não tenho necessidade de trocar Só que é o seguinte Tem dois tipos de CRV Tem a 2012 pra frente Né? A CRV 2012 pra frente Ele é um jeito de você De você regular o freio de mão Você vai precisar de uma espátula dessa Tá? Pra você regular o freio de mão da 2012 E em diante Da 2011 pra baixo Que é esse modelo aqui É de outro tipo, tá? Então eu sei que tem uma parte de galera ali Arrancando o console E desmontar uma baita mão de obra Pra regular o freio de mão dela, tá? Galera, e não tem necessidade Não tem necessidade Da CRV 2012 em diante Você desmontar o console Dá um baita trabalhão Eu vou explicar pra vocês E depois vou mostrar Como é que tira isso daqui, beleza? Onde que regula aqui, galera? É... Passinho, passinho, passinho Vamos lá Bom, que nem que eu falei Eu desmontei as rolas Pra me ver se tava tudo ok As pastilhas ainda tem material Tá vendo? Pra quem não sabe É... Ela vai uma sapata de freio Aqui dentro, tá? E é onde é o freio Fica aqui dentro O freio de estacionamento, tá? Eu vou listar pra vocês aqui Nesse aqui é 2011 Tá vendo? Ela não tem necessidade Que ela tenha aquele pedal lá de freio Independente, ó Tá vendo? Ela não tem alavanca Então Na CR-V 2012 pra frente Você com uma espátula dessa Você vai abrir o console A tampinha Ele tem uma tampa igual a essa Tá vendo? Que é aberto Então Ele tem uma tampa igualzinha a essa Que é aberto Você vai arrancar essa tampa E embaixo aqui Aqui embaixo Você vai colocar uma extensão 11, tá? É onde você vai regular Você vai ver o pininho lá embaixo Ele dá o curso, galera Certinho pra você regular Com pito 11 Meio longo, tá? Pronto Você regula o freio de mão Da CR-V 2012 Em diante, beleza? Não há necessidade De você pagar uma baita mão de obra Pra desmontar o console, né? Agora vamos nessa daqui Que é o foco do vídeo Vamos lá Bom É pra gente Regular o freio de mão Dessa CR-V Que tem o freio de mão No pedal aqui Beleza? Como que a gente faz, Michael? Olha aqui embaixo Eu vou virar a câmera Olha aqui embaixo Vamos lá Vamos lá Aqui, ó Peguei Tá vendo aqui, ó? Eu vou dar um zoom Tá difícil o acesso aqui Deixa eu ver Peraí, galera O que nós acha? Calma Só um pouquinho de paciência Aqui é tudo ao vivo, galera Ele tem uma porquinha aqui Eu tô vendo ela Mas a câmera não tá pegando Deixa eu ver Deixa eu dar um... Aí, pronto Deixa eu... Pronto Freia um pouco aqui, ó Aqui, ó Tá vendo? Deixa eu tirar o zoom Olha lá, galera Do lado do pedal Aqui, ó O danado aqui, ó Porquinha 10 Tá? Aqui você regula o freio de mão Da CR-V 2011 Pra baixo, galera Beleza? CR-V É... Aquela outra também A Santa Fé Olha lá Aí você vem regulando Conforme você quer Esse, o pedal Tá muito embaixo Ele, tá? A gente tá reclamando Que o pedal Tá muito embaixo E eu andei nela Ela não tá segurando O freio de mão Né? É isso aí Então vai uma dica Pra vocês aqui Rápida, mas porém Top de linha Beleza? É isso aí, galera É... Eu tirei a dúvida Pra vocês Das dois tipos de CR-V Beleza? A outra com o freio de mão É aqui Que você puxa, né? Que você faz aquele... Aquele tipo de... De serviço Que eu mostrei ali Pra vocês E essa CR-V aqui Beleza? Dois conteúdos Em um vídeo só Não é inscrito no canal? Se inscreve no canal Deixa o like Seu comentário Sua dúvida técnica Beleza? Valeu! Tchau! 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 Tchau!